Lequinho Campo Vê só, não vou te colocar em B.O. Ideia só, é que minha cabeça deu nó Antes de falar de amor, tu tem que ver o risco É que meu coração era de perigo Vou te falar, não vou pensar que fui namorar Vai te assustar, mas nosso lance não vai acabar O amor deixou feridas e uma cicatriz Mas nossa história pode, então fala! Fala, isso já parece do novela E nem tem roteiro essa conversa Não quero ser ruim, e só pensa em mim Você decide se ficar aqui Não quero falar, isso já parece do novela E nem tem roteiro essa conversa Não quero ser ruim, e só pensa em mim Você decide se ficar aqui Eu tá aqui Lequinho Campo Solta a voz Vê só, não vou te colocar em B.O. Ideia só, é que minha cabeça deu nó Antes de falar de amor, tu tem que ver o risco É área de perigo Vou te falar, não tô pensando em namorar Vai te assustar, nosso lance não vai acabar O amor deixou feridas e uma cicatriz Mas nossa história pode, então fala! Fala, isso já parece do novela E nem tem roteiro essa conversa Não quero ser ruim, e só pensa em mim Você decide se ficar Então fala, isso já parece do novela E nem tem roteiro essa conversa Não quero ser ruim, e só pensa em mim Você decide se ficar Fala, isso já parece do novela E nem tem roteiro essa conversa Não quero ser ruim, e só pensa em mim Você decide se ficar aqui Mas se o respeito É um sonho realizado Eu tenho que agradecer esse cara aqui Olha quem é o campus Te amo, irmão Mas se o respeito